Hoje, ativemos o ponto mais crítico da volta de liquidez do mercado de cripto. Na realidade, nós estamos literalmente na corda bamba entre o momento que a gente pode viver uma recessão que pode derrubar o mercado completamente, como também o momento que todos mais esperam, a volta da liquidez do mercado, e tudo isso baseado num dado que saiu hoje, que foi o payroll dos Estados Unidos. Então, nessa análise de hoje, eu quero deixar de forma muito clara pra você o que está acontecendo no mercado, porque o mercado está caindo tanto no mercado cripto quanto no mercado tradicional, e explicar pra você também um pouco sobre quais são as perspectivas de recuperação de mercado e, principalmente, sobre o que tende a acontecer com o mercado de cripto daqui para os próximos seis meses. E, sinceramente, esse é o momento mais crucial desde o início do ano para a sua carteira no mercado de criptomoedas. Por isso, preste bastante atenção nesse vídeo, que ele é fundamental. Fala, pessoal, como vocês podem ver, todo mundo se dá um pouquinho diferente. Basicamente, tive um problema com o meu voo, foi cancelado, enfim. Mas hoje eu saí um dado, que é o dado de desemprego dos Estados Unidos, que pra mim era indiscutível, porque eu precisava trazer esse vídeo, essa análise pra vocês, porque eu sei que agora a gente está no ponto mais crítico do mercado. E a gente precisa entender alguns aspectos que estão acontecendo agora. Então, a primeira coisa que vocês devem ter observado foi que a gente teve um impacto muito significativo do mercado financeiro tradicional nos últimos dois dias. Se vocês observarem aqui esse gráfico do S&P 500, a gente vê que os principais índices de ações do mundo caíram de forma muito drástica, assim como os títulos de governo dos Estados Unidos. E muita gente deve estar pensando, olhando pra isso, e naturalmente também vivendo esse reflexo no mercado de criptomoedas. Nos últimos sete dias, a gente tem a queda de cerca de 5% do Bitcoin. E se questionando. Beleza, Orlando. Você comentou, alguns dias atrás, que o fato do Fed sinalizar que nós teremos corte de juros em setembro era um fator positivo pro mercado. Então, por que nós estamos sofrendo tanto com a queda? É que a gente entra na dinâmica de narrativa do mercado. Porque o que acontece? Quando a gente está num contexto como esse de agora, a gente tem tanto um risco iminente de recessão, quanto um risco de ciclo de expansão de mercado. E o que nós estamos vivendo agora é justamente uma mudança de narrativa, como vocês podem ver aqui por esse comentário desse analista da Bloomberg, que é o seguinte, o mercado antes estava com receio de nós demorarmos a ter corte de juros, e agora o mercado tem a impressão que os cortes de juros chegaram tarde demais. E essa transição de narrativa traz agora uma visão do mercado que nós realmente podemos estar na iminência de uma recessão. E o dado que colabora com toda essa visão é justamente esse dado que eu estou mostrando aqui agora para vocês, que é Slumbo. Para vocês que não sabem, esse foi um indicador desenvolvido pelo Fed, que naturalmente mostra, baseado na taxa de desemprego, um momento que a gente pode ter passado do limite onde a gente já entra no contexto de exceção. Em outras palavras, esse indicador raramente dá um falso positivo, ou seja, na maioria das vezes que ele é acionado, ele de fato entra no contexto de exceção. E basicamente, através desse indicador, nós estaríamos já no contexto de exceção e provavelmente estaríamos sofrendo com esse contexto para os próximos três a seis meses. E aí entra um aspecto fundamental de eu explicar para vocês, que é o quê? O que um contexto de exceção representa para o nosso mercado. Mas antes de eu explicar esse contexto aqui para você, só fazer um pedido, se você quiser receber minhas análises diárias gratuitas, tanto através do CryptoJoday, quanto nos grupos de WhatsApp que eu mando áudios, passei aqui no comentário, o link fixado, e se inscrever lá. E também não esquece de se inscrever no canal e deixar o áudio. Vamos lá. Quando a gente entra no contexto de exceção, a tendência é que a gente tenha o que a gente chama de risk off, ou seja, saída de capital de ativos de riscos. E naturalmente, você vai ter uma migração desses ativos para ouro e para dólar. Então, por isso que a gente está vendo essa queda no mercado de ações, porque à medida que a gente muda essa narrativa para o mercado acreditando cada vez mais no contexto de exceção, mas a gente tem essa saída. Qual seria o reflexo para o mercado de cripto pensando nesse contexto de risk off, mesmo do mercado de ações? A gente teria uma queda do mercado de cripto provavelmente entre 3 a 6 meses. Beleza, Orlando, entendi esse ponto. Mas isso é realmente ruim para a gente? Sinceramente, eu acredito que não. Porque se a gente analisa outros contextos de exceções dos últimos 30 anos, a gente sempre teve injeção em sequência de liquidez do FED. E o segundo ponto que a gente tem que destacar é que apesar de a gente ter atingido aqui um indicador chave em termos de exceção, que foi o Slum Room, não necessariamente nós temos 5% de certeza de exceção. Hoje eu classificaria uma chance de 60% de a gente ter um ciclo de expansão de mercado e contra 40% de chance de a gente ter um risco real de recessão. Então a minha leitura é o seguinte, quais são os dois cenários possíveis que nós temos que trabalhar hoje na prática do mercado de cripto? Primeiro, que agora é um momento crucial de estar exposto porque necessariamente nós teremos um ciclo de liquidez. Não é se nós teremos corte de juros, mas necessariamente teremos corte de juros em setembro e assim por diante nós teremos esse impacto. E agora a gente só precisa saber como vai ser a trajetória do mercado, se a gente vai continuar subindo, se a gente com o mercado se convencer que a gente está ainda num momento de expansão econômica ou se a gente vai cair primeiro por conta dessa questão de exceção. Mas como o Howard Paul mencionou muito bem nesse tweet aqui, se a gente tiver esse contexto de queda, a gente só vai ter um combustível ainda maior para a volta de liquidez e provavelmente uma recuperação ainda mais rápida do mercado. E aí, para mim, eu acho que entra no aspecto de como a gente se posiciona. O primeiro aspecto é entender que os próximos 45 dias serão uma tortura para nós. Qualquer dado relacionado ao mercado vai impactar diretamente o preço. E aí a gente tem duas perspectivas que são importantes da gente entender aqui. Primeiro, pressões de vendas de curto prazo. Quais são essas pressões de vendas? Especialmente o medo que o mercado está tendo dos ETFs, do spot etéreo, que sinceramente eu acho que não vão exercer mais tanta pressão. E segundo, os bitcoins que o governo norte-americano possui e que podem eventualmente gerar uma pressão de venda. Agora, qual que é o outro aspecto? E aí é o ponto mais interessante o nosso. Que à medida que a gente tiver essa injeção de liquidez, a gente tem uma estrutura narrativa para o mercado de cripto muito interessante. Tanto para o bitcoin, que está sendo a narrativa de reserva de valor para nações, como os Estados Unidos e Hong Kong, quanto para o Ethereum, com a questão do ETF, que a gente já teve a saída do fluxo negativo de ETF e o Ethereum está observando seus primeiros inflows significativos. como também para a questão da Solana, que para mim está tendo uma das melhores métricas de crescimento. Então, como eu me posicionaria nesse contexto? Eu continuaria me posicionando, mas estaria posicionado mais em ativos mais sólidos, especialmente Bitcoin, Ethereum e Solana. E à medida que a gente entrar numa recessão e ter uma correção maior, trocaria de risco para assumir mais risco em altos. E se eu tivesse sido um ponto de decisão e entrar ou não entrar no mercado de cripto, sinceramente, agora para mim é indiscutível, é fundamental isso estar posicionado em cripto, porque agora a gente já tem uma clareza que a gente vai ter injeção de liquidez, seja por um contexto de expansão econômica, seja por um contexto de recessão. E, sinceramente, uma queda de 20%, 30%, ela não vai fazer jus à quantidade de liquidez que os Estados Unidos vai ter que injetar para recuperar esse momento de mercado. Não à toa que só os Estados Unidos está posicionando isso como 4 dos 5 maiores bancos centrais já deixaram muito claro o seu posicionamento. O Banco Central Inglês já cortou juros, o Banco Central Europeu já cortou juros, o Banco Central Chinês já cortou juros e os Estados Unidos nitidamente está numa posição que ele vai cortar juros pelo contexto todo da sua economia. E por isso que eu acredito que a gente tem que se posicionar. Acho que agora sim a gente chegou num ponto claro. Sinceramente, não se preocupem se corte de juros vai acontecer, ele vai, é factual. Agora, há muito mais uma questão sobre como a gente vai reagir ao mercado. E por que eu decidi fazer esse vídeo aqui até de certa forma improvisada? Porque, sinceramente, agora a gente vai ver uma mudança de um ativo muito rápido. A gente vai ver um mercado muito animado em um dado momento que ele sentir que a gente está numa expansão econômica, como a gente vai ver um mercado também um pouco desanimado ou um pouco receoso quando ele sentir que a gente está num aspecto de recessão. E aí a gente tem que trabalhar esses dois pontos da nossa perspectiva para lidar bem com isso. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa análise um pouquinho improvisada. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, que isso é fundamental. Se vocês quiserem receber as minhas análises diárias, sempre deixando aqui o link do Crypto Today, onde eu atualizo ali diariamente por e-mail e também mando os áudios exclusivos lá no grupo para auxiliar da melhor forma o possível. Um grande abraço e até logo, pessoal.